Vocês vão lá no inferno antes de mim? Hã? Vocês vão lá no inferno antes de mim? Ou é que vocês me chamam lá no inferno? Hã? 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 Tá vendo? Qual o teu nome se traz? Qual o teu nome? Hã? Qual o teu nome? Fala mais alto. Fala mais alto. Fala mais alto. Queima Jesus. Serpente para fora agora. Fala mais alto. Qual o teu nome? Qual o teu nome? Qual o teu nome? Queima Jesus. Compagina. Diga queima da mão. Compagina. Tu vai ser queimado. Entendeu? Senhor. Arranca. O sapato da bomba gira aqui. Arranca em nome de Jesus agora. O sapato da bomba gira seja arrancado agora. O guardo seja Deus. Olha Deus arrancando na bomba gira. Olha lá. Em nome de Jesus agora. Diga queima. Queima Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir os pés dela Senhor. Eu vou pedir os pés dela agora. E toda a obra aqui ó. Deus pronto. Sobre. Sobre isso aí ó. Anjo. Pode arrancar agora em nome de Jesus agora. Arranca o sapato dela agora anjo. Vai. Arranca agora anjo. Arranca agora. Veja os seus próprios anjos. Você nunca viu isso na sua vida. Vocês estão vendo aí ó. A autoridade. Olha aí ó. Olha aí ó. Vocês já viu isso? Entendeu? Louvado. Seja Deus. Viva a mão pela bomba gira. Em nome de Jesus. Sobre. 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 Em nome de Jesus. Sobre. Sobre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.